Esse é um vídeo bem rápido para responder uma dúvida super simples, mas quem está começando a estudar japonês pode se deparar com ela e fica aqui o registro de um material para resolver isso daí. Quando a gente aprende o katakana, que é o segundo sistema de escrita que a gente tem que aprender, a gente aprende que existe este sinal aqui e ele prolonga o som da letra que vem anteriormente. Por exemplo, na palavra referente a apartamento em japonês, a pato, nós temos a letra pá e quando nós temos esse traço ele fica pá, né? Ou então na palavra que significa bolo, ela se diz queque, nós temos a letra que e aí temos esse traço prolongando o som. Quando a gente começa a aprender kanji, a gente aprende o kanji referente ao número 1 e o kanji referente ao número 1 é esse daqui, que é exatamente igual o traço do katakana. E aí surge a dúvida, como que eu vou diferenciar um do outro? Ou existe alguma diferença entre um e outro? E a resposta é que não. Alguma fonte de computador pode querer fazer alguma diferenciação entre eles, mas na prática não existe nenhuma diferença. Na hora de você traçar um ou outro, o processo é exatamente o mesmo da esquerda para a direita, sem simplesmente nada para diferenciá-los. Mas se eles são exatamente iguais, como que você vai diferenciar? Essa pergunta, inclusive, foi feita no nosso canal, por isso, isso que me motivou a gravar esse vídeo. Mas se eles são exatamente iguais, como que você vai diferenciar? Muito simples, não existe nenhuma hipótese prática onde você vai confundir um com o outro. O contexto sempre vai dizer para você qual que é. Por exemplo, na palavra de exemplo que eu trouxe aqui, apartamento, não existe nenhum contexto onde você vai ter a letra A do katakana, a letra P do katakana e o kanji do número 1. Quando você vê esse bloco, está óbvio ali que é uma palavra em katakana e ali a gente tem o prolongamento. Da mesma forma que em contextos onde o kanji de número 1 é usado, não existe nenhuma hipótese onde deveria ter ali um traço do katakana. Por exemplo, a palavra que significa o dia primeiro de algum mês, tsuitachi. Se tiver escrito desse jeito aqui, não faz nenhum sentido ter um traço do katakana antes do kanji de dia. Ainda mais sem nenhuma palavra em katakana anterior, que é uma palavra que provavelmente a gente conheceria e saberia que deveria ter um traço ou não. Ou então, a palavra que significa uma unidade de alguma coisa, hitotsu. Nós temos aqui o kanji do número 1. Não existe nenhuma possibilidade de você ter o traço do katakana de prolongamento e o hiragana tsu depois. Quando você vê esse bloco, se você estuda japonês, se você está aumentando o seu vocabulário, você vai saber que isso é uma unidade de alguma coisa. Assim como se você ver a palavra referente ao dia primeiro, você vai saber que aquilo é o dia primeiro. Quando a gente está lendo num idioma, mesmo em português, a gente não analisa letra por letra. A gente já enxerga os blocos prontos. E a gente só analisa letra por letra quando a palavra é nova, quando a gente não conhece aquela palavra. Mas a ideia, a tendência, é que à medida que você vai aprendendo japonês, vai evoluindo, você vai aprendendo aqueles blocos de palavra. E quando você ler alguma coisa em japonês, você não vai analisar letra por letra. Você vai ver as palavras prontas. E isso vai ficar fácil para você. Eu entendo que é muito comum um iniciante ter esse tipo de dúvida. Mas se esse é o seu caso, fica tranquilo e continua avançando nos estudos. Deixa para lá esse tipo de dúvida. É válido, pode perguntar. Quem sabe eu gravo um vídeo aqui. Mas à medida que você avançar, você seguir em frente no seu material didático, a tendência é que essas dúvidas simplesmente desaparecem. Posso até dizer para você que nunca ninguém me explicou isso que eu estou te explicando agora. Mas para mim é completamente óbvio, porque à medida que vai aprendendo palavras, vai aprendendo frases, vai aprendendo estruturas, vai tendo contato com a língua japonesa, isso simplesmente passa a ser óbvio para você também. Ok? Então, um vídeo bem rápido, de um assunto bem simples. Se você tem alguma dúvida desse tipo, fica à vontade para colocar nos comentários que se eu conseguir organizar as ideias aqui, eu faço um vídeo também explicando. Beleza? E claro, quando eu faço esses vídeos, eu não quero só responder a dúvida. Eu quero te dar essas dicas, como por exemplo, segue estudando, segue aprendendo que essas dúvidas desaparecem. Eu acho que isso é até mais valioso do que a própria resposta da dúvida. Beleza? Então, por hoje é isso. Deixa seu comentário aí dizendo o que você achou. Se inscreve no canal, clica no gostei e a gente se vê na próxima aula e nas próximas aulas daqui do canal.